Música Depois da chuva, o sol virá, depois da noite um lindo dia, vai... Meus irmãos e meus amigos, vocês que estão participando no canal Top da Trombeta, hoje eu quero trazer para você mais um cantor muito conhecido, Oséias de Paula. Vocês vão ouvir esses hinos que marcaram gerações. Meus irmãos e meus amigos, ajuda essa obra aqui no Rio das Garças. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos ouvir o cantor Oséias de Paula agora. Música Depois da luta, descanso vem, depois do ódio, a paz, o amor virão também. Depois do abismo, a imensidão, depois do mundo há que vir a salvação. Depois do vale, profundo aqui, pelas montanhas, haveremos de subir. Depois da solidão, virá um gozo tal, superior a tudo, que não existe igual. Depois da estrada, desconhecida, depois da morte, então virá, enfim, a vida. Pelo sol que brilha, pela flor que nasce, pelos pontes altos, pelo mar também. Pelo sol que brilha, pelos passarinhos, pela noite e o dia, pela brisa leve, que de longe vem. Pelo alimento, pela habitação, pela amizade, de irmão pra irmão. Glória a Deus! Por estes meninos, glória a Deus, por estas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus Pelos anciãos, glória a Deus Pela pátria salva, glória a Deus Pela liberdade, glória a Deus Também os que vivem, glória a Deus Em outras nações, glória a Deus Pela caridade, glória a Deus Que alguém conduz Pelo céu que um dia, glória a Deus Nos mandou Jesus Glória a Deus, glória a Deus 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 Senhor, com fogo santo Eu fui provado Para melhor entender seu amor Horas sombrias de sofrimento Olhas ao vento, cantavam meu fim A voz de Cristo Nesse momento Rayos de vida Lançou sobre mim Hoje com Cristo Sigo segura, sigo segura a Deus Canta minha alma, sublime canção Será de glória o meu futuro Livre dos males Livre dos males Livre dos males Da vida de então Lançou sobre mim Lançou sobre mim Bíblia Bíblia Livre dos males Livre dos males Livre dos males De Jeová Bíblia Bíblia A eternidade Da divindade Em ti está Bíblia Livre dos males Livre dos males Livre dos males Tesouro das gerações Ó minha Bíblia, faraldigoso És do repouso dos corações Bíblia, livro dos livros Dos patriarcas e das visões Livro de unção bendita E de infinitas revelações Bíblia, livro dos livros Sou o que ilumina os dias meus Ó minha Bíblia, livro do crente És um presente vindo de Deus Bíblia, de duplo gume Tu és o lume da escuridão Bíblia, barca da lei Onde encontrei a salvação Bíblia, por tudo isso Encontrei Cristo Pra mim feliz Ó minha Bíblia Bíblia, barca da lei Bíblia, barca da lei Bíblia, barca da lei Sou a triste ovelha Longe do pastor Eu andava perdido Quando me encontrou Quando me encontrou Com sua voz suave Logo me chamou Logo me chamou E em seus braços altos Jeová me levou As noventa e nove Deixou no redio Foi-se ao deserto A buscar-me E a mim Com uma calma imensa Pôs-se a procurar-me E achou-me gemendo Padecendo dor Se sentou ao meu lado Com amor me olhou Vem, minha triste ovelha Escuta a minha voz Não me desconheça Sou o bom pastor Vamos ao rebanho Do reino da paz Ali onde vive Meu rei celestial Se pelas fadigas Não podes andar Vem que em meus braços Te quero levar Vem, minha triste ovelha Vamos ao redio Que muito interno os pastos Tenho para ti Comigo pra sempre Tu irás Viver Viver Assim como a noite espera Pelo dia Assim como a praia espera Pelo mar Assim como as nuvens esperam Pelo vento Com mais ansiedade eu estou A te esperar A te esperar Te espero chorando Te espero Mestre querido Estou me curvando Ante o peso Da cruz Me ajude Me ajude chegar Ao meu lar Prometido Sem ti Não consigo viver Meu Jesus Bem mais que as flores Esperam Pelo orvalho Bem mais Bem mais que um perdido Espera Se encontrar Bem mais que um filho Espera A mãe querida Com mais ansiedade eu estou A te esperar A te esperar Te espero Sem ti Não consigo viver Meu Jesus Oh Meu Jesus Um passo só Tu precisas dar Pra Cristo Pra que ele possa Tua vida transformar Precisas Precisas crer Que por ele és querido E por amor A tua alma Quer salvar Um passo só Um passo só Mudará a tua vida Um passo só Um passo só Um passo só Verás então Que verás que maravilha É ter É ter Jesus É ter Jesus Bem dentro do coração Sua presença É ter Jesus Barra Valerina Digita Que se oferece Morแล Fundará uma Abriência Percebe Verás então que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava Oferecendo perdão Um passo só Um passo só Não precisas ter receio Jesus agora mudará teu coração Venha depressa Pois tua alma está aflita Basta um passo E terás a salvação Um passo só Um passo só Mudará tua vida Um passo só Um passo só Verás então que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava Oferecendo perdão Um passo só Um passo só Oh Senhor O dia que declina Há em mim Anseios de chegar Faz-me ver a tua luz divina Pra que eu possa A firme caminhar Oh Senhor Oh Senhor Em completa paz Tu me guiarás Afastando todo o mal De mim Oh Senhor Tu me guiarás E em completa paz E em completa paz Entrarei no lar Nem mesmo Nem mesmo Nem mesmo tenho onde dormir Nem mesmo tenho onde dormir Nem mesmo tenho onde dormir Mas eu vou Seguindo confiante Até chegar Até chegar Até chegar A pátria E em completa paz E em completa paz Entrarei no lar De amor Sem mim Oh Senhor Em completa paz Em completa paz Tu me guiarás Tu me guiarás Abastando todo o mal De mim Oh Senhor Tu me guiarás E em completa paz Entrarei no lar De amor De amor Sem fim De amor A CIDADE NO BRASIL 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 Pois descanso e durso lá no porto Além Olha Esquece tudo enfim que se passou Hoje o presente nasce pra você O importante é conseguir Viver Eu sei Que o pecado deixa seus sinais Porém o sangue apaga a cicatriz Jesus o Cristo vai fazer você feliz Deixa O passado escuro No presente é que importa Preparar o futuro Que hoje bate a sua porta Olha A rosa surge em forma de botão E uma gaiposta em pleno azul Sem fim É o prenúncio Das vitórias Que virão Que virão Que virão Deixa O passado escuro No presente é que importa Preparar o futuro Que hoje bate a sua porta Olha A rosa surge em forma de botão E uma gaivota em pleno azul sem fim É o prenúncio das vitórias Que virão Eu vejo o retrato deste mundo Um abismo profundo Tragando o pecador E vejo qual ovelhas sem pastor Os homens morrendo Numa arena de dor Enquanto eles insistem Nesta estrada Eu vejo cravada Lá no monte Uma cruz E em grandes agonias O Messias O salvador de todos nós Jesus Deus tem tanto amor Pra dar Deus tem tanto amor Pra dar Porque Seu filho deu O qual morreu Pra nos salvar Deus tem tanto amor Pra dar Mas no deserto agreste Deste mundo Deste mundo Nosso Deus plantou Nosso Deus plantou E regou Sua linda flor A rosa de sarom A rosa de sarom De olor sem fim Que no jardim de Deus Se chama amor Deus tem tanto amor Deus tem tanto amor Pra dar Pra dar Deus tem tanto amor Deus tem tanto amor Dependo de Jesus Dependo de Jesus Depende Depende da mãe Depende da mãe Para nascer E semelhante o corpo Depende da alma Para viver Para viver Eu dependo Só dependo Só dependo De Jesus Dependo de Jesus Deus Igual Igual as aves Dependem das asas Para voar Igual Igual a cigarra Depende da voz Depende da voz Para cantar E semelhante o barco Depende do mar Para chegar Para chegar Eu dependo Eu dependo Só dependo De Jesus De Jesus Igual o crente Precisa de fé Igual o jardim Precisa de flor Precisa de flor Igual as estrelas Precisa de céu E um desiludido Precisa de amor E um desiludido Dependo de Jesus Qual um perdido Busca esperança Busca esperança Para vencer Eu dependo Eu dependo Só dependo Só dependo De Jesus Jesus Igual o crente E um desiludido Precisa de amor Precisa de amor E um desiludido Precisa de amor Dependo Dependo de Jesus Dependo de Jesus O alto perdido Busca esperança Para vencer Para vencer Eu dependo Eu dependo Eu dependo Sou dependo Sou dependo Sou dependo De Jesus Dependo de Jesus Foi por amor que Deus criou o mundo Foi por amor que Deus criou o céu sem fim Foi por amor que Ele fez os mares As nuvens, o ventre e as borboletas do jardim Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu Gravejado de estrelas com ao rubis Foi por amor que Deus seu filho Pra que eu seja assim feliz Foi por amor que o verbo se fez carne Foi por amor que Deus criou a vida Sua própria vida aos que morrem concedeu Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu Gravejado de estrelas com ao rubis Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu Foi por amor que Deus eu filho Pra que eu seja assim feliz Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu Foi por amor que Deus criou o manto azul do céu E foi fiel até o fim Castigo atroz Jesus sofreu por nós Jesus sofreu sem duvidar Sem reclamar Por todos nós Ele tomou O amargo fiel E foi fiel até o fim Foi por você que Jesus sofreu Foi por você que Ele se deu E até se fez também mortal Foi por você Também por mim Desceu do céu E foi fiel até o fim Castigo atroz Jesus sofreu por nós Jesus sofreu sem duvidar Sem reclamar Por todos nós Ele tomou O amargo fiel E foi fiel Até o fim Eu te amo Eu te amo E como é forte O meu amor Eu te amo Mais que tudo Mais que a vida Que há em mim Eu te amo E nada vence Este amor Que não tem fim Eu te amo Pois trocaste O meu fardo pela cruz E é assim Que eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Mais que um preço Anseia ver Toda luz Da liberdade E assim viver Eu te amo Mais que um nauda Ama a pátria Que deixou Mais que o pobre Exilado Ama o chão Que o desprezou Eu te amo Mais que um cego Possa desejar A luz E é assim Que eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Mais que um preço Anseia ver Toda luz Toda luz Da liberdade E assim viver E assim viver Eu te amo Eu te amo Mais que um nauda Eu te amo Eu te amo Mais que um cego Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais que um cego Eu te amo 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 E aquilo Eu te amo Eu te amo Deixou no aprisco, e pelas montanhas, a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus combros, e ao rédio voltou. Esta mesma história, volta a repetir-se, Pois muitas ovelhas, perdidas estão, Mas ainda hoje, o pastor amado, Chora tuas feridas, chora tuas feridas, e quer te salvar. As noventa e nove, deixou no aprisco, e pelas montanhas, a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, Pôs logo em seus combros, e ao rédio voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus combros, e ao rédio voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus combros, e ao rédio voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus combros, e ao rédio voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seu coração, Curou suas feridas, pôs logo em seus combros, e ao rédio voltou. Estava perdido e abandonado, sem ter Jesus no meu coração. Hoje eu canto, tenho em mim a salvação, pela cruz de Jesus que veio me trazer perdão. Cansado sob idade, pesado fardo, senti um dia a mão de Jesus, livrando-me pra sempre do pecado, pregando-os na cruz com Jesus. Eu estava perdido e abandonado, sem ter Jesus no meu coração. Perdão, hoje eu canto, tenho em mim a salvação, pela cruz de Jesus que veio me trazer perdão. Perdão, hoje eu canto, tenho em mim a salvação. Oh, foi por mim, Cristo meu Mestre, que Tu quiseste ao mundo descer. Oh, foi por mim, Mestre querido, que oprimido viesse sofrer. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os Teus passos, Pra não perder a divina promessa, oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Oh, foi por mim, que Tua vida imaculada viesse entregar. Oh, foi por mim, eu reconheço, por isso vem o Senhor te louvar. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os Teus passos, Pra não perder a divina promessa, oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Pra não perder a divina promessa, oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Tchau, tchau.